Música Salve rapaziada, Firmeza aqui é o Freita, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E rapaziada hoje eu to aqui no solo contra o squad caindo em central, vocês podem ver que ta vindo uma renca pra cá Mas hoje nós ta insano cara, porque eu to pique papai noel e o presente de natal vai ser bala na cara Então vamos se concentrar aqui pra cair em cima de uma arma Bom, não tem aqui no aberto, acho que aqui em cima Rapaz, aqui ó, ah não Mano, eu não sei nem quem atirar velho, ó Capota, capota lixo Derramei dois, calma aí Deixa eu sair daqui, antes que eu tome bala Porque eu não quero morrer né Tem muita gente Vou pegar essas munições aqui, ficar tranquilo Boa, vou finalizar minha skillzinha ali Só pra pegar meu token né Ei, ei, não, 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 não Vem cá sua misera Ó os caras aqui Ai meu Deus do céu, tomou capone do breitone, não entendeu, foi nada Tava atirando, ó Ó o cara ali Ah misera, sorte só que eu não tenho bala R, munição R, arma R, sei lá, R, entendeu Mas se eu tivesse, eu puxava a mira naquele cara ali, hein Deu mole Os caras não se preocupam, ó O cara deitado, meu irmão O cara tá viajando, pô O osso aqui, meu token foi lá pra baixo, né Eu devia ter finalizado aqui em cima primeiro, antes de matar aquele Talvez se eu tivesse finalizado aqui em cima, eu não conseguiria matar aquele Mas, ó Hum, cuidado hein Se eu tivesse finalizado aqui em cima, eu não teria tempo pra matar outro, né Então, as coisas são Ó Ah não, esse cara não veio de peitão assim, atravessou meio mundo de peito aberto pra mim Ah não Eu não tô valendo mais nada, velho Os caras faltam com respeito pra cima de mim, entendeu Mano, o pau tá quebrando ali embaixo, eu vou pra lá Poxa, eu vou ficar aqui em nada Já ativa a louca, desce igual a louca, entendeu Que eu quero fazer aqui, ó Eita, vei Poxa, o elemento Ai meu Deus do céu O bicho não tem nem tempo O cara não tem nem tempo de parar e refletir Nossa, eu tô tomando tiro, entendeu Ele cai Ele cai muito rápido Porque aqui é muito capudo Freitione, capudone Agora eu vou ruxar os caras lá embaixo Só deixa eu pôr o colete Porque vamos ruxar Mas vamos ruxar com, né Sabedoria, com inteligência Com... É... Esqueci o nome da palavra Com... Sei lá, velho Vou pegar meu toque Nossa, eu peguei o colete e o capo Nossa, eu nem peguei meu toque Quer ver? Sai daqui, miséria Oxi Finalizar Só pra você ver quem é o... Quem é o bambambam Quem é que tá no pedaço, entendeu? Porque ruxou em mim e morreu É assim que funciona Ah Qual é... Mano, qual é a probabilidade De ter uma mina aqui Eu não piso em mina dentro de casa Mas mina no meio do nada No aberto No exposto, entendeu? Tipo, tem uma rua E uma mina verde No meio da rua eu piso Agora dentro de casa Camuflada Embaixo do chão eu não piso Esse negócio é incrível Um cara... Um cara veio de carro pra cá? Cadê? Eu tinha visto um cara... Tinha vindo um cara... Ah, aqui, ó O carro dele aqui Só falta achar o elemento Eita miséria Eu achei que o meu jogo tinha fechado Bugou ali na parede Cadê esse cara, velho? Ele veio de carro... Ele veio passar as férias aqui em central Dropou de carro e alugou a casa Agora pronto, viu? Opa! Capudo Então você é capudo Vou te mostrar quantos paus Se constrói uma canoa Calma aí Vou te mostrar Como... Quantos paus Se constrói uma canoa Ah, aí é sacanagem, né, amigão? Aí não dá, né? Pô, companheiro Ó, minha mina aqui, ó Não dá, companheiro Você tem que respeitar Tô trocando tiro com o cara Rapaz, que hoje eu tô Sendo alvejado aqui por disparos Eu tô virando o foco Então vem Então vem que agora Eu vou mostrar pra vocês Ó, tá vindo Vou pegar ele vindo de peitão aqui, ó Adianta Ai Ah, respeita a minha história, rapaz Acho que se eu estar em grupinho Vocês podem me matar assim, é? Vocês acham que é fácil? Eu não vou cair fácil, não Pode vir quatro Pode vir um grupo aí Junto os dois Calma aí, amigo Irmão, irmão, paz Eu tava brincando Deixa eu rilar um kit, tá? Eu não quero briga O homem, quando está em paz Não quer guerra com ninguém Boa Agora você vem, miséria Agora você vem que eu tô equipado Ó, tava quebrando meu gel, é? Ah, é? Olha lá Ai, meu Deus Caiu igual um cocô Toma o capone do freitone Escorregou Ele escorregou Calma aí, deixa eu desativar A minha linha é boa Desativa, miséria? O cara tava lá em cima da janela Escorregou Tava na sacada Rapaziada, não brinca em sacada de casa não Que é perigoso, viu, cara? Pode escorregar Cara, é perigoso você perder a sua vida, entendeu? Caí-me em central aqui Dezoito vivos Nossa, fizemos a limpa no mapa, hein? Matei todo mundo Fizemos a limpa no mapa Só tem mais dezoito vivos Meu amigo Mas que trocação Foi essa aqui em central Que os caras não entenderiam Foi nada Rushou um Tomou Rushou dois Capone do freitone Em todo mundo E é isso Nossa, quase que eu caio É isso Sem muitos problemas Agora eu vou usar esse visualizador de safe aqui Fechou lá pra Brasília E eu vou estar indo pra lá Pra ver se eu acho mais gente, né? Pra fazer mais kill Vou entrar nesse drone E ver se eu acho alguém Não é possível que não vai ter ninguém em Brasília, cara Por mais que tenha pouca gente viva Ixi, Maria Dois de vida Calma aí, amigo Deixa eu matar o seu parceiro aqui Boa Pronto Agora eu tenho um refém Agora eu tenho uma vítima Vocês não aguentam mais, né? Ele gritando nos seus ouvidos Me salva, me salva O Ronaldo Vem aqui me salvar Aí você está na pressão Veio salvar Tomou Foi quase Finalizei Pelo menos isso Calma aí Eita Ai meu Deus Eu abri pros caras Não, não, não É brincadeira É trollagem Ai, eu sou muito burro, velho Aqui estou mais um dia Vou pegar esse M500 aqui, ó Ó o balão Toma Nossa Se pega essa bala, rapaz Ó Toma Toma É coisas leves Só o baile está na cabecita Deixa eu pegar meu toque, amigo Amigo, eu estou pegando meu toque Aqui, ó Você não vai atirar em mim Olha como eu lutio parado, ó Ó como eu lutio parado Eu sei que você está aí Está com medo Está com medo, jovem cidadão Isso daí, cara É o trauma Isso daí É as coisas que acontecem na nossa vida Por exemplo Os caras tomam a capa Vê lá Freitas Não bota mais a cara Nunca mais, entendeu Isso se chama Respeito Eu gosto disso Respeito Eu imponho respeito Eles veem Opa, o Freitas matou Que tirou na cabeça Não vou mais dar a cara, não De M500 Está doido O menino é brabo O menino é ruim É só capa a capa Eu vou lutear E eu morri igual uma jaca Mano Na outra partida lá Foi triste Mano Eu fui muito burro, cara Eu devia Eu me emocionei É sério Eu admito Eu me emocionei Eu fui um burro Eu não precisava Ter pego aquele aberto Sabendo que era solo contra squad Na verdade eu tinha esquecido Sai fora, rapaz Oxi Calma aí Deixa eu me concentrar aqui, rapaz Deixa eu matar esse cara aqui Mano Eu vou chamar ele pro foot, hein Eu vou chamar ele pro foot Calma aí Vem Vem pro foot Eu, tu Tu e eu Vem Vem, meu irmão Qual foi? Tá com medo, ó lá Isso daí é respeito Ele quer dar cara Eu sei o que você quer, irmão Ai, meu Deus do céu Tomou capone do freitone Eu falei Era melhor, amigo Você ter mantido respeito Era melhor você ter se segurado Era melhor você ter ficado tranquilo Fica tranquilo Não se afoba não Senão você vai tomar capão A gente faz umas cagadas na vida assim E depois se arrepende Amargamente, né, rapaziada Eu tava indo tão bem na partida, cara Por que que eu Por que que eu fui inventar? Ó Sai daí, elemento Já tinha te visto, rapaz Ouvido, na verdade Ó É duro Vai, meu filho Se mata Isso, garoto É isso que eu quero É isso que eu quero ver Ah, mas eu vou te botar uma pressão Caraca, olha Ai, meu Deus do céu Ó o outro, velho Mano, é um negócio tão óbvio Ele sabe que eu tô aqui Ele vem querendo me dar um beijo Literalmente, ele quer me dar um beijo Porque não é possível O cara vem com a MP40 na mão Em vez dele vir pelo lado de fora Que tem um muro Eu tô chutando um cara aqui, velho Ah, o cara tá lá em cima de Factory, mano Ele tá correndo lá em cima Eu vou perder meu tempo, nada Eu vou terminar de lute aqui, ó E vou procurar mais gente Rapaziada, vocês podem perceber Que eu fiz mais uma kill aí Né, tipo Eu tava com cinco Agora eu tô com seis Foi um cara correndo no meio do aberto Tipo, sem item nenhum, sabe Eu só dei dois tiros nele, então Foi muito aleatório E depois eu não achei mais ninguém Então eu nem vou postar Eu vou entrar nessa Ó Encaixa, capa da miséria, doido Ó o outro lá embaixo Como é que eu tô muito exposto A vida não é um mar de rosas, né Vamos pegar um cobre aqui Ó Vou botar uma pressãozinha Estreifando Rajando gel Fih, pode colocar oitenta gel, doido Pode colocar mais vinte aí Faleceu O cara ainda tentou Ele foi esperto, né Ele foi esperto Porque ele não ia ter cover ali perto O que que ele fez Ele tentou Como você é Como é que fala Ele tentou se garantir no capa comigo, né Mas morreu Mas foi esperto, cara Eu particularmente fazia o mesmo Faria o mesmo, na verdade Porque Quando você tá no aberto O cara quebra seu gel E você não tem cover por perto Mano, o que que você pode fazer É tentar dar capa nele, velho Ou você mata Ou você morre, entendeu É tipo uma saída só E é aquele ditado, né Rapaziada Eu posso até cair Mas eu caio dando bala Eu caio atirando, entendeu Coisas dignas Olha o cara lá em cima Tem cara nas costas Ei, gelzinho bonito, hein Quase que eu mando gel lá em factory Se tivesse um cara lá em cima Eu derrubava ele com esse gel Tem um cara na guarita O outro tá lá em cima Beleza Você fechou mais pra cá Então eu vou marcar esse cara de cima Porque, né Eu não vou deixar ele descer Ó Ó Ah, é do gel É da parede de gel Vou ficar marcando aqui Porque ele vai ter que descer, velho Uma hora ou outra Não é possível que esse cara desceu E eu não vi Meu amigo Que susto, velho Caraca, mano Eu sou muito cego, velho O cara tava agachado ali Eu não vi ele Quase que ele me mata, hein Doindo de peitão aberto Enfim O cara da guarita vai ter que descer Qual é, meu amigo? O que que você vai fazer? Você vai viver de quê? Fala pra mim Você vai viver de quê, meu filho? A safe fechou pra cá Você tem que tomar alguma Iniciativa Enfim Tem mais dois Tem um na guarita E o outro eu não sei onde tá Deve tá lá pra factora, né Ó, ele deve tá naquele cantinho ali escondido Ou em alguma árvore Tem que tomar cuidado, né Enfim Bora, meu amigo Não tenho todo o tempo do mundo, não Na verdade, tenho, né Eu vou ficar aqui até eu enjoar Mais uma hora ele vai vir Eu tô safe Quer dizer, eu não tô safe Mas eu tô mais safe que eles Eles vão ter que vir primeiro Então eu vou segurar um pouco E quando ele estiver vindo Eu dou capa Entendeu? É assim que eu trabalho Ó lá, ó Ó vindo lá em factora, ó Aí, ó da guarita Tem que avançar, velho O cara não desceu, ó Botejou pra esquerda Nossa senhora Tomou capone do Freitone Agora a lotinha O cara tá roxando, ó Quatro tomates aí pra você Dá pra fazer uma salada de fruta Moeu Enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Joguei uma partidinha em solo contra o squad E aí puxei essa da equipe Pra dar uma cumprimentada, né Pra não ficar vago Tamo junto É nóis Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau